Ah, não é menina que pegou aqui. É, é mais, ué. 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 É, é... Ué. ... 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Meu irmão, você está ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL